O meu propósito hoje de estar na presença de Deus é porque depois desse culto a trombeta de Deus pode tocar. Eu estou na presença de Deus hoje é porque eu vou para uma vigília e no meio do caminho esse carro pode virar, pode acontecer um acidente e eu posso morrer e se eu morrer agora eu tenho uma total certeza que eu vou morar com Deus. É bom nós estarmos na presença porque o leão anda rodeando procurando a quem possa tragar. Há menos de um mês atrás um pastor de Sapé-Açu foi morto entre Sapé e Cruz das Almas. O médico de Cruz das Almas apanhou ele em uma Hilux que esbagaçou o irmão todo. E ainda para completar a moto pegou fogo e o irmão morreu carbonizado. É por isso que é bom a gente estar na presença de Deus. Porque a consciência de cada um diz aonde a gente está, irmãos. João disse que a convicção da vida eterna está dentro de nós. Foi João que disse. A convicção da vida eterna está aqui dentro. Você não sabe quem ir lá, você passando a chapinha no cabelo, vai dar um cusco, você vai cair doido, olha lá, tremendo, se batendo. Você não sabe. Por isso que é bom você estar bem com Deus. Você sabe por que o Apocalipse foi escrito? Foi para que o povo voltasse ao primeiro amor. Ou seja, estivesse bem com Deus. Os cristãos daquela época, irmão, faziam a questão de morrer. Eles faziam a questão de ser morto. Porque eles tinham a convicção que Jesus disse, aquele que perde a sua vida, acha lá. Aquele que perde. Ou seja, aquele que perde a vida por amor a Cristo, encontra a vida lá na glória, irmão. Eu quero conhecer a primeira pessoa hoje que quer aceitar Jesus aqui. Tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus hoje? Deixa Jesus mudar a tua história hoje. Vem lavar tuas vestes no sangue do cordeiro. Deixa esse mundo para lá. Deixa as coisas da carne para lá. Vem hoje aceitar Jesus. Jesus tem o melhor para você. Assim como ele teve na minha vida. Eu acharia que eu vinha para a igreja só para parar. Tem alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus hoje? Cadê você? Quem sabe você está preso aí no seu lugar. O Espírito de Deus falou com você. A convicção veio. O espelho desceu. Você disse, é verdade, eu tenho que me converter. Mas está se sentindo preso. Abre teu coração hoje. Abre teu coração para Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus te tomar hoje aqui. E você sair com a convicção de que tudo o que você já fez de errado, Deus lançou no mar do esquecimento. E está te dando uma nova história para você. Quem quer lavar as vestes no sangue do cordeiro? Baixe palma para Jesus aí. Baixe palma para Ele. Baixe palma. Segura aí, segura aí, segura aí. É a convicção, irmãos. A consciência delas duas desceu a ficha. A ficha caiu, irmão. Ela viu que ela estava precisando de voltar para Deus. Tem mais alguém aqui que quer voltar para Jesus? Quer aceitar Ele hoje? Escute. Escute. Escute que eu vou lhe falar. A Bíblia diz uma parábola. Jesus falou bem assim, ó. Na via dele, Ele colocou algumas pessoas para trabalhar. Quando foi no final do dia, Chegou a hora de Ele pagar. Escute isso aqui. Aí, Teve pessoas que trabalhou o dia inteiro. Mas teve pessoas que entrou de meio dia para tarde. E teve pessoas que já chegou no final do trabalho. Segura aí para você entender. Quando chegou no final do trabalho, Jesus começou a pagar. Aí, Ele pegou aqueles que...